Interceptação telefônica já é hoje um meio muito inútil de prova, essa é a verdade. A partir dos aplicativos, o WhatsApp e agora o famoso Telegram, é muito difícil alguém ser capturado numa interceptação telefônica, tem que ser muito amador realmente para que possa ser capturado. Hoje a dificuldade de interceptar o crime organizado é muito grande, o ministro André sabe, foi ministro da Justiça, a Polícia Federal quase não usa para grandes, usa mas não tem eficácia para grandes operações a interceptação telefônica.